E ae, meus bidos do Reino da Terra, da Nação do Fogo, da Tribo da Água, Nômades do Ar, e ae, meus bidos avatares! Bom, galera, hoje eu estou muito feliz e eu arrisco dizer logo de início que essa talvez seja uma das melhores leituras que eu fiz este ano, em 2022, porque saiu a HQ que continua exatamente após o fim da série animada Avatar, A Lenda de Aang. Cara, eu não dava por nada para essa edição, eu realmente fiquei na dúvida se valia a pena comprar, mas aí abaixou ali R$10 de preço e eu falei, vou arriscar. E bicho, que decisão acertadíssima a minha! Então bora lá falar sobre Avatar, A Promessa. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia, e aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los, mas quando o mundo mais precisava dele, ele desapareceu. Cem anos se passaram, e meu irmão e eu descobrimos um novo Avatar, um garoto dobrador de ar. E embora sua habilidade com o ar fosse ótima, ele tinha muito que aprender antes que pudesse dizer, eu sou o Aang. Mas eu sempre acreditei que o Aang podia salvar o mundo. E quer saber? Eu tinha razão. A promessa continua exatamente após o final da série animada Avatar, que finalizou com o protagonista vencendo a Nação do Fogo com os seus amigos e decidindo que iria restaurar a paz e a harmonia em todas as nações. A partir disso, Zuko vai pedir para que Aang lhe prometa algo, o que leva ao título da história. E uma descoberta acontecerá que poderá não só mudar este mundo, como acabar com a amizade entre o herói e seu ex-inimigo. É uma HQ que funciona para qualquer pessoa? Sim e não. Não pelo fato de que ela continua exatamente após o final do desenho, de onde o desenho parou, que caso você não saiba, se encontra no catálogo da Netflix. E sim pelo fato de que ela começa exatamente com a abertura da série, que era exatamente a base do seriado em questão de você poder assistir qualquer episódio que estivesse passando na TV, um episódio aleatório, que você conseguiria entender o que esse desenho vai falar, o que ele pode falar e se você gostar, se você continua, entendeu? Você continuava assistindo, você insistia em assistir mais. Então eu acredito que nesse quadrinho é a mesma coisa. Se você ler a base, você vai entender um pouquinho do universo, você vai seguir e se você gostar, você pode ir para o desenho depois. Mas eu recomendo de verdade que você assista ao desenho primeiro, que você desfrute dele. Ria, se divirta, chore, arrepie, entendeu? Porque é uma animação maravilhosa que proporciona tudo isso e ao acabá-la vem aquele sentimento de vazio, de querer ver mais. E esse quadrinho traz exatamente isso, ele proporciona tudo isso. Mais aventuras e um preenchimento do vazio. De verdade, que gostoso foi voltar para esse universo, conseguir ler cada diálogo ouvindo a voz dos dubladores, ler a abertura tendo a sensação de estar vendo ela, ou até mesmo apreciar a movimentação dos personagens seguindo o mesmo fluxo do desenho. Tudo isso funciona graças ao Gany Luenwang, que entende muito bem os personagens, o mundo de Avatar, como cada um deles age e agiria em certa situação, deixando sempre dinâmico, seguindo um lado bem infantil para desenrolar um casal e um lado bem sério ao promover um debate sobre uma promessa a ser cumprida. Variações estas de gênero e humor que já se encontravam na animação. Verdade seja dita, foi como ver um episódio bônus que tinha se perdido dos produtores. Para qualquer fã da animação, é essencial, não só por podermos ver os personagens de volta, como pelo fato da narrativa condizer com o universo e o final que havíamos visto. Mostrando que ainda poderia acontecer uma guerra, mesmo com a derrota da Nação do Fogo. Só que, acima disso, já cria elementos que serão abordados na continuação, a lenda de Korra. Ainda assim, o quadril não deixa de trazer certas revelações que eu pelo menos não lembrava de terem sido abordadas ou comentadas no desenho animado. E todas elas envolvem o nosso querido Zuko. Sobre os personagens, todos têm seus momentos e são explorados como você gostaria. Então, vai ter mais de Aang e Katara sendo um casal, vai ter uma pitadinha de Sokka com a Suki, vai ter o Sokka e a Toffee sendo aquela dupla engraçada que muitos até shipam, vai ter o modo Avatar sendo ligado para criar o momento mais épico da edição, e vai ter muito da amizade entre Aang e Zuko. Mesmo que em boa parte estejam separados, fica realmente notável a importância desse laço para cada um, e o quão bons podem ser juntos. Esse volume é realmente um achado. Ele é muito divertido, ele traz saudades da série, ele responde algumas perguntas que tinham ficado em aberto, ele traz conexões com a série, a lenda de Korra, e também dá a chance da gente realmente poder rever estes grandes personagens maravilhosos. Então, foi uma leitura que eu devorei numa facilidade e velocidade impressionante. O maior assunto deste quadrinho, que já havia sido abordado no desenho e que volta aqui com mais força para ser explorado, se relaciona aos povos diferentes e a guerra que se intensifica por conta da imigração desses povos. Ou seja, o Aang quer trazer algo à lá Coreia do Norte para cada nação neste quadrinho. Enquanto a discussão em volta de algo à lá Brasil, se intensifica durante toda a guerra e todo momento. Então, cria essa dualidade e essa, sabe... E esse tema atual, de uma maneira impressionante neste volume, acaba deixando até mesmo a animação Avatar bem atual para os tempos de hoje. Então, a HQ acaba trazendo bem essa ideia de que, não é só porque algo é diferente daquilo que você cresceu acreditando, seja em ideais ou cultura, que você não possa estar aberto a algo novo, um mundo novo, do qual haja harmonia por volta do respeito pelos seus próximos, com pessoas de culturas diferentes, podendo agregar da sua maneira em busca de renovação. Se tratando de tantos elogios por parte da narrativa, eu não poderia deixar de lado a arte de Guri Hiru, que nem tem muito o que dizer. Ela é linda, estonteante, brilhante, forte, contagiante, trazendo uma energia no olhar de cada personagem, entendendo como brincar com os movimentos ao mexer com os quatro elementos, além de visualmente parecer muito com a ilustração 2D do próprio programa. Sobre este encadernado que reúne as três partes da história, a promessa, ele é um verdadeiro achado, porque eu não consegui encontrar um mísero erro, seja na impressão ou nos próprios diálogos. Na real, as falas que cometem erros ou alguns gafes, são corrigidas pelos próprios personagens, ou seja, maravilhoso! Além de que os extras trazem um belo aprofundamento no trabalho de ilustração, que apenas comprova como houve cuidado e coração neste projeto. Lindo, gente! Lindo, 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 lindo! O primeiro volume de A Lenda de Aang, é uma divertida volta a este universo, que homenageia o que conhecemos, e esclarece como tem muito conteúdo a ser trabalhado com estes personagens, mesmo depois de acompanharmos a maior guerra de suas vidas. Graças à editora intrínseca, poderíamos ter uma dose disso, e com um produto de qualidade, seja no modo físico, ou em narrativa. Isso foi tão gostoso, que eu realmente devo comprar os próximos volumes, nem pela história, mas só pra ver esses personagens de volta, porque foi tão legal, gente! Se você já assistiu Avatar da Lenda de Aang, e você conhece os personagens, você gosta dos personagens, imagina ver eles de volta, com aqueles mesmos diálogos, aquele mesmo jeito de agir, aquele mesmo jeito fofo de ser, e ao mesmo tempo de criar momentos épicos, é exatamente o que tem aqui. Eu agradeço demais as minhas amigas Aninha e a Milena, que me forçaram a assistir esse desenho, porque, meu Deus, quem diria que um ano depois eu estaria comprando esse quadrinho, lendo, gostando e querendo já comprar o próximo? Porque, não se engane, ele deixa uma pontinha ali no finalzinho, que não resolve, e eu fiquei, eu não acredito que eu vou ter que comprar o volume 2. Assim, ele até funciona fechado, funciona, mas, basicamente, ele deixa o mesmo ganchinho que o final da série havia deixado. Ele continua um pouco nesse volume, mas ele ainda consegue deixar uma pontinha ali pra você falar, hum, eu vou querer ler o próximo. Então, meu Deus, eu provavelmente vou trazer a continuação aqui, só que vai demorar um pouquinho mais, porque agora eu não tô, agora, né, deu aquela baixadinha no hype, e aí talvez a grana, né, não esteja tão boa assim, quanto poderia estar. Mas, se você já leu Avatar, A Lenda de Aang e a Promessa, deixe nos comentários o que você achou deste volume, o que você gostou, o que você não gostou, o que você concordou do que eu comentei, o que você discordou do que eu comentei. Eu, sinceramente, achei perfeito esse volume, eu achei maravilhoso. Tudo que o desenho entregava, conseguiu ser entregue em quadrinhos. E se você gosta da série animada Avatar, A Lenda de Aang, compre esse volume se você quiser, se você não quiser comprar, pelo menos deixe aí nos comentários, o que você acha da série animada. Se você gosta de Avatar, A Lenda de Aang, e se você gosta de Avatar, A Lenda de Korra, quais são os pontos negativos e positivos para as duas. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu. Falou.